Afinal, qual o melhor conselho que eu posso te dar? Essa é uma pergunta que eu recebo muito, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, tanto dos meus alunos. Lari, 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 qual o melhor conselho que você pode me dar, tá? Pra você que já tem aí essa experiência de YouTube, já tem um canal performando muito bem, já tem mais de um milhão de visualizações e tudo mais. Bom, gente, o que eu sempre falo é, cara, você precisa, primeira coisa, ser persistente. Porque o YouTube pode ser que vire do dia pra noite? Pode, pode sim. Tomara que o seu vire, tal, torço pra que o seu YouTube vire do dia pra noite, que o seu canal vire do dia pra noite. Mas pode ser que ele leve um tempo, tá bom? O meu canal demorou pra performar, assim, de verdade, mais ou menos 10 meses, tá? Com um ano, meu canal já tava performando muito bem, mas meu canal demorou 10 meses. Mas tem gente que demora 3 anos, tem gente que demora 5 anos, tá? Tem gente que demora 2 meses. Então, assim, vai de pessoa pra pessoa, vai do tema que você fala, vai do tempo disponível que você tem para criar seu canal e tudo mais. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é ser persistente. E uma coisa também que é bem importante é você ter aqui, ó, na sua mentalidade, na sua cabeça, tá? No seu cérebro, tá? O quê? Cara, que vai dar certo. Acredite, não deixa ninguém te desanimar, não deixa ninguém te jogar pra baixo e etc. Você precisa acreditar no que você tá fazendo, você precisa acreditar no seu projeto. Por quê? A partir do momento que a gente tem a certeza que aquilo vai dar certo, que a gente coloca aqui dentro e isso vai dar certo, tudo, todo o resto que você faz, tá? Que seja na hora de escrever o conteúdo, que seja na hora de gravar um vídeo, que seja na hora de pular na cama cedo, igual eu tenho que pular na cama de madrugada pra gravar vídeo. Por quê? Porque você tá com aquela motivação ali dentro, tá? Você tem aquela certeza e você também quer fazer dar certo, cara. Então, assim, quando a gente tem bem definido que as coisas vão dar certo, tudo conspira, todo o universo conspira aquele favor, tá bom? Vai até uma indicação aí de um filme e também é um livro, tá? Eu nunca li o livro, mas já vi o filme. Bem, tem muitos anos que eu vi isso, que chama O Segredo. Fica de dica aí pra vocês, tá? Te fala um pouco sobre isso, sobre como que você idealizar as coisas, mentalizar as coisas e você tá sempre ali com aquelas afirmações, etc. Faz com que todas as suas atitudes do dia a dia sejam voltadas praquilo. E quando você menos esperar, você vai chegar naquilo, tá? Na meta que você colocou, no plano que você colocou e etc. Então, um conselho que eu te dou é, tenha certeza, tá? Coloca na sua cabeça que vai dar certo. Deixa as dúvidas de lado, elas vão existir, vão. Vai dar medo? Vai. Você vai ter insegurança? Vai. Vai ter momento que vai dar uma fraquejada? Vai. Isso é normal, tá bom? De acontecer. Mas o importante é que lá dentro, lá no seu interior, você tenha certeza daquilo que você quer e que você tenha certeza que vai dar certo. Porque então, todo o redor vai começar a conspirar a seu favor, tá? Eu, desde o começo, já tinha certeza. Quando eu comecei o canal, eu comecei e falei, cara, vai dar certo. Eu vou fazer de tudo pra dar certo. Eu comecei em julho de 2019 e quando foi outubro de 2019, mais ou menos, né? Então, julho, agosto, setembro, outubro. Três, quatro meses depois, eu já contratou um videomaker. Meu canal ainda não tava performando bem. Eu não lembro certo quantos inscritos eu tinha na época, mas era pouco, não era muito. Mas eu falei, não, isso aqui vai fazer dar certo. Eu preciso deixar isso aqui mais profissional. Comprei equipamento. E calma, você ainda não pode dar esses passos, tá? Você ainda não tem condição financeira de dar esses passos. Calma, não tem problema nenhum. Tô te contando a minha experiência, tá? E por quê? Porque eu comecei a acreditar tanto naquilo. Eu tinha certeza, eu tinha tanta convicção daquilo que iria dar certo. Que eu comecei a investir mais nas minhas coisas. E fui fazendo tudo, tá? E conspirando tudo, levando tudo para que desse certo, para o sucesso. Então, eu te indico a mesma coisa. Te indico o que você coloca na sua cabeça. Não tenha dúvida que vai dar certo. Não deixa ninguém te desanimar. Junte-se com pessoas, tá? Que também querem crescer. Lá no meu Instagram, você consegue, mostrando aqui no arroba eu.lario, tá aí. Você consegue conhecer várias outras pessoas, tá? Que me acompanham aqui também, que estão no mesmo barco que você. Que também estão começando um canal. Ou já tem um canal aí há um tempinho e tá tentando fazer o canal virar e etc. Você consegue achar essas pessoas nos comentários, tá? A galera vai comentando geralmente nos meus posts. E também quem marca e tudo mais lá nos stories. Tem a red tag, a red tag Tarepe. Red tag, desafio do YouTube. Red tag, lario, tá aí. Através de todas essas coisas, você consegue conhecer vários amigos seus, tá bom? Lá também, lá nos cursos, né? No CCY, que é o meu curso, como crescer no YouTube. Tem link aqui embaixo na descrição. A galera lá também consegue se conhecer, porque tem grupos e tudo mais. Tá? Mas voltando ao assunto. O importante é que você tenha bem definido aonde você quer chegar. Que você tenha claro suas metas, tá? Cara, eu quero chegar a 5 mil inscritos, eu quero chegar em 10 mil, eu quero chegar em 1 milhão. E como eu já falei outras vezes, tenha metas, sim, altas. Mas tenha metas baixas também, tá? É importante você ter metas baixas para que você gere, tipo, um estímulo para quando você chegar lá. Vou te dar um exemplo, olha só. Se você foca muito em, cara, eu quero ter 1 milhão de inscritos, eu quero ter 1 milhão de inscritos, eu quero ter 1 milhão de inscritos. O que que acontece? Vai demorar, convenhamos. Vai demorar um bom tempo para você chegar lá. O tempo que vai demorar aqui tem muita chance de se acabar desistindo no meio do caminho. Essa é a verdade, por causa que leva muito tempo. Agora, se você tem como for, olha, eu quero chegar aqui no 1 milhão de inscritos, mas eu tenho aqui mini metas. E nas minhas mini metas, vai ser, por exemplo, a primeira vai ser chegar a 1 mil inscritos. A minha primeira mini meta vai ser monetizar o meu canal. A minha primeira mini meta vai ser chegar a 5 mil inscritos, a segunda, 10 mil, 15 mil e etc. Você pode ir fazendo uma escadinha de metas até que você chegue na meta principal, né? Então, olha só, quando você chegar ali, vamos supor que a sua primeira mini meta foi monetizar seu canal ou chegar no 1 mil inscritos. Quando você chegar naquela ali, cara, já vai te dar um gás, já vai te dar uma energia totalmente diferente, tá? E aquilo serve como combustível para a sua fogueirinha, serve como combustível para o seu canal, para você alcançar as metas grandes. Então, coloque mini metas, tá? No seu projeto, para que você tenha sempre ali coisas para te motivar, tá? Para te fazer crescer até chegar na meta principal. Bom, gente, esse aí foram alguns conselhos, esse é um vídeo mais de bate-papo mesmo, mas o melhor conselho que eu posso te dar, os melhores conselhos é não desista, não deixa ninguém te desmerecer, não deixa ninguém te falar que não é possível. Se você não tem condição financeira hoje de investir tanto no seu canal, não desespera. Tem várias formas, tá? De crescer no YouTube sem você precisar gastar muito dinheiro. No meu canal mesmo, eu não gastei muito dinheiro para crescer. Todo mundo sabe que até a data que eu estou gravando esse vídeo hoje, tá? Eu nunca gastei um real, tá? Nunca gastei para divulgar vídeo meu. Já gastei em equipamentos e etc, microfones, softbox e tal, algumas coisas. Mas o que eu ia falar é que você não precisa investir fundos rios de dinheiro, tá? No canal, no começo. Dá para você conversar com o que você tem. Eu comecei com a cotinha, aos poucos eu fui investir em algumas coisas e ainda assim, nem são tantas coisas assim. Então o que eu quero te dizer é que dá para você crescer no YouTube de graça sim. Eu sou um exemplo disso, disso. Eu sou um exemplo vivo disso, né? Então assim, cara, não desanima, não deixa ninguém te julgar para baixo. Junte-se com pessoas que estão no mesmo barco que você, que vão te puxar para cima, que acreditam também nessa ideologia, que acreditam nesse sonho, tá? E eu estou aqui para ajudar vocês. Olha, qualquer coisa vocês já sabem. Estou sempre aqui no YouTube. Duas vezes por semana tem vídeo aqui, né? Toda segunda e quinta, de 18 horas. Lá no Instagram, no arroba eu.lariotaí também. Dá sempre stories. Tem coisas no feed também. Às vezes dá para eu responder vocês no direct. Eu não estou conseguindo mais, gente, responder todo mundo. Vocês me desculpem, mas está chegando muita mensagem. Tá? E Larissinha é uma só. E sou eu mesma que respondo tudo. Mas é isso aí. Cara, foca no seu canal. Tenha na mentalidade que vai dar tudo certo. Assiste esse filme em segredo. Se você já assistiu o filme ou eu leio o livro, me marca lá nos stories, tá? Para eu repostar vocês e saber que vocês seguiram a dica. E é isso aí. Olha, mais perguntas. Deixa aqui embaixo, porque eu consigo correr o olho nos comentários. Não consigo ler todos os comentários. Mas a maioria eu consigo, pelo menos, correr o olho. Não dá para responder tudo. Mas correr o olho dá. Então deixa aí. Tá mais dúvidas e tudo mais. Que eu posso responder em outros vídeos, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, assim, mais bate-papo. Deixa aí também, hashtag, amo bate-papo. Que aí eu sei que eu posso gravar mais vídeos assim para vocês. Como eu falei, deixa aí perguntas também. E uma coisa, um spoiler. Eu estou pensando em trazer aqui para vocês um quadro novo no canal. Chamado Mito vs Verdade. Que eu vejo que tem muita informação errada por aí sobre o YouTube. A galera tem muita paranoia e tudo mais sobre algumas coisas que não são tão verdades. E acaba focando muito em algumas coisas que não deveriam e esquecem coisas mais importantes. Então também, se você tiver interesse aí nesse quadro, já quiser dar sugestão de tema, de coisas que você tem dúvida, se é verdade, se não é. Por exemplo, uma dúvida que eu tinha muito no começo, quando eu criei meu canal, era que o vídeo precisa performar super nas primeiras 24 horas. Lara, e se o vídeo não performar nas primeiras 24 horas, quer dizer que ele não vai performar mais? Quer dizer que ele é um fiasco? Vai ser um fiasco? Pois é, essa era uma dúvida que eu tinha. Hoje eu já sei a resposta. Mas essa daí vai ser uma resposta desse quadro Mito vs Verdade, tá? Então, deixem sugestões também aqui embaixo, tá? De o que você quer saber sobre Mito vs Verdade, algumas dúvidas que você tem, sugestões de vídeo e tudo mais. Gente, foi um prazer gigante ter vocês aqui comigo hoje, tá? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho